Olá, tudo bem? Estamos começando mais um tema maravilhoso dessa série sobre a verdade. Seja muito bem-vindo e que a paz do Senhor esteja no seu coração. Tema de hoje, a verdade sobre a morte. É um tema forte, importante, esclarecedor. Prepare o seu coração. E agora sim, com a Bíblia nas mãos, nós queremos saber a verdade sobre a morte, porque existem várias teorias e várias filosofias e vários entendimentos sobre esse assunto. Na verdade, existe uma polêmica sobre o assunto. Algumas pessoas acham que quando morre alguém, essa pessoa morre, mas sai uma alma ou sai um espírito do corpo dela e essa alma ou esse espírito poderia ir para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o mundo dos espíritos, para o lugar intermediário, para o seio de Abraão. Ou seja, várias pessoas pensam coisas assim e coisas diferentes dessas. E você, o que você entende, biblicamente falando, sobre o estado do homem na morte? Na verdade, nem você, nem eu, nenhum ser humano saberia responder essa pergunta, porque nós nunca morremos. Só que na Bíblia tem uma citação de uma pessoa que morreu e que pode contar para a gente o que acontece depois da morte. Eu quero chamar a sua atenção para Apocalipse capítulo 1. Olha que texto impressionante esse. Apocalipse capítulo 1. E eu quero mostrar para você aqui alguns versos, pelo menos dois versos que vão nos ajudar a entender melhor esse assunto. Veja aqui o que diz capítulo 1 verso 18, que fala assim, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem será que falou essas palavras? Com certeza foi Jesus. Se você ler o capítulo 1 inteiro, vai perceber que Jesus falou isso. Então, Jesus, ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Então, ele pode dizer o que acontece com a pessoa depois que morre. E eu tenho nas minhas mãos as palavras dele. Isso aqui é a palavra de Jesus. E se eu ler esse livro, Jesus vai falar comigo e com você e vai nos mostrar o segredo da morte, o que acontece depois da morte? Bem, para você entender isso de uma maneira bem clara e bem fácil, é preciso abrir a Bíblia em Gênesis. Ou seja, é preciso voltar ao princípio de tudo, a criação. Veja, por exemplo, o que diz Gênesis 2 verso 7. 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Veja como esse texto é claro. Ele diz que Deus fez o homem de duas matérias, do pó da terra e do fôlego de vida. Juntando as duas coisas, o homem passou a ser alma vivente. Portanto, se você analisar bem o texto e o verbo, se você conjugar o verbo ser, você vai entender melhor. Porque a Bíblia diz, o homem passou a ser. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Isso quer dizer que o homem não tem uma alma dentro dele. O homem é uma alma. É diferente. Ser é uma coisa e ter é outra coisa. E a Bíblia diz que o homem passou a ser. Então, você é uma alma, eu sou uma alma. Diferentemente da teoria, da filosofia, de que a pessoa tem uma alma dentro dela. Escuta bem, o homem não tem uma alma aqui dentro, aqui dentro da boca? Não tem. Pode olhar lá dentro de qualquer pessoa, não tem alma coisa nenhuma. Você é uma alma, eu sou uma alma, o ser humano é uma alma. Então, isso estando claro para você, Gênesis capítulo 2 verso 7 estando claro, aí vem a pergunta, se eu sou uma alma, se você é uma alma, se nós somos almas, a pergunta é, alma morre ou não morre? O que você acha? O que você entende? Alma morre ou não morre? Bem, vamos saber o que diz a Bíblia, o que Jesus tem a nos dizer. Veja só o que diz Gênesis capítulo 2 versículos 16 e 17. Esse texto começa a responder a nossa pergunta. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus disse que a alma morre, porque a alma é o ser humano, e Ele falou para Adão e para Eva, e disse, certamente morrerás, se comer do fruto, se pecar, vai morrer. Então, a resposta é essa daqui, a alma morre, porque eu sou uma alma, você é uma alma, Adão era uma alma, Eva também. E diz a Bíblia, se comer do fruto, se pecar, morrerá. Agora vem a outra pergunta para deixar bem claro o assunto. Quem foi que inventou a história de que a alma não morre? Quem criou essa ideia de que a alma não morre? E que hoje permeia praticamente o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Ou seja, as pessoas, inclusive nos filmes, nas novelas, nos desenhos infantis, eles passam a ideia de que a alma não morre. Mas a Bíblia diz que a alma morre, porque a alma sou eu, a alma é você. Agora, quem foi que inventou essa história de que a alma não morre? Eu quero chamar sua atenção para Gênesis capítulo 3, versículo 4, que diz assim, Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Ah, agora eu entendi. Quer dizer, quem inventou essa história foi a serpente? Mas a serpente é um animal? Sim, a serpente é um animal. Então, como é que o animal falou? Animal não fala. Claro, não fala exatamente como diz a própria Bíblia, o diabo usou a serpente. Ou seja, a serpente foi como um médium, um intermediário entre o inimigo e o homem. Na verdade, quem estava falando aqui não era a cobra em si, mas o inimigo que falava através dela. E foi o inimigo que inventou essa história de que a alma não morre. E hoje, muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas, acreditam na doutrina da serpente. E aí, e você? Acredita no que Deus falou ou no que a serpente falou? Deus disse, morrerás. A serpente disse, não morrerás. E para você, você fica de que lado? Do lado da serpente? Não. Do lado de Deus? Com certeza. Então, de acordo com a Bíblia, é isso aí. Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, o homem é uma alma, se o homem pecar, como de fato pecou, esse morrerá, como diz a Bíblia. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um texto interessante de Ezequiel, capítulo 18. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 18. Está bem aqui. Ezequiel 18, verso 4. Esse é um texto chave para você entender melhor o assunto da morte. Aqui está, 18, verso 4. Bem aqui. Atenção, diz assim. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai e também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha agora o verso 20 do mesmo livro e mesmo capítulo. A alma que pecar, essa morrerá. Então, de acordo com a Bíblia, a alma morre, porque a alma é o ser humano. Tudo bem? Agora, recapitulando aqui, eu quero que você olhe atentamente para recapitular. Deus fez o homem de duas matérias. Vamos fazer uma continha? Vamos fazer uma matemática? A continha é a seguinte. Pó da terra mais fôlego de vida. Vamos fazer a continha? Pó da terra mais fôlego de vida. É igual a quê? Alma vivente. O que é uma alma? É o ser humano. Alma morre? Sim, morre. Porque o ser humano morre. E a história de que a alma não morre, quem foi que inventou? Foi Satanás. E por que ele inventou? Porque ele quer enganar as pessoas para que as pessoas morram perdidas. Entendeu? Por isso que ele inventou essa história de que a alma não morre. Então a pessoa não se preocupa em se preparar, não se preocupa em andar com Deus, porque a pessoa pensa assim, bom, se eu morrer um dia, eu terei uma segunda chance, eu vou para o céu, ou eu vou para um outro lugar e a minha alma poderá ser purificada. Então essa foi uma arapuca, uma estratégia do inimigo para levar as pessoas à perdição. Mas, tome cuidado, aqui estamos revelando a verdade sobre a morte. Bem, a palavra de Deus continua explicando para a gente sobre esse assunto. E agora vem uma questão interessante. Se a alma morre, se eu sou uma alma e você é uma alma, e se nós morremos, vem a pergunta. Se a pessoa quando vai à sepultura, quando morre, ela realmente fica na sepultura e não sai uma alma, não sai um espírito, não sai nada? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Agora sim, hein? Vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito importante que está logo depois de Provérbios. Eclesiastes 9, verso 5, diz assim, Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então a Bíblia diz que a pessoa que morre não sabe nada, não vê, não ouve, não anda, não fala, ou seja, está morta, está morta. Então essa história de que a pessoa morreu, mas está vivendo no céu, morreu, mas está vivendo no purgatório, morreu, mas está, quem sabe, aparecendo à noite para alguém, apareceu numa sessão, apareceu num pai de santo, apareceu num sei do que, porque essa história não é bíblica, não é verdadeira, não é de Deus, isso é todo um engano, toda uma mentira que o inimigo inventou. Entende? E agora tem uma outra coisa, hein? Se tudo isso que falam por aí não está certo, eu pergunto, e a doutrina da reencarnação estaria certa? Porque tem gente que acredita que nasceu uma criança no Brasil e que essa criança poderia ter sido um faraó do Egito, e aí voltou e nasceu e reencarnou no Brasil. Eu nunca ouvi tanto absurdo na minha vida como esse. A Bíblia é clara em dizer que isso não é verdade. Quer ver? Veja Eclesiastes 9, verso 6, fala assim, ó, Você viu? Esse texto aqui joga por terra a teoria da reencarnação, porque o texto fala que as pessoas que morrem, elas não voltam, e não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ficou claro isso pra você? Bom, eu quero falar mais sobre esse assunto, mas eu gostaria de sentar aqui na minha cadeira pra gente conversar sobre esse assunto de maneira mais detalhada, pra que fique bem claro definitivamente o assunto pra você. Vamos sentar aqui, você já está sentado aí na sua casa, quem sabe no seu estudo bíblico, agora vem cá, chega perto, eu quero te mostrar um texto que está no livro de Jó. O livro de Jó. Olha como esse texto aqui ajuda a entender. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Diz assim, Pronto, isso aqui definiu tudo. A pessoa quando morre, ela não volta, não aparece em casa, não aparece à noite, não aparece por aí, não fica se manifestando aqui e ali e acolá. Morreu, morreu, fica na sepultura. Aí você pergunta, pastor, e aí acabou tudo? Sim, acabou. Mas e aí, não tem esperança? Não, peraí, tem esperança. Sabe o que é que diz em João 11, 25 e 26? Jesus prometeu a ressurreição. Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você entendeu? Em outras palavras, em outras palavras, A pessoa quando morre vai para a sepultura, mas um dia ela vai ressuscitar. E de acordo com João 5, 28 e 29, no dia da volta de Jesus, os justos ressuscitarão, transformados, perfeitos, e serão levados para o céu. E depois do milênio, os ímpios ressuscitarão. Claro que não ressuscitarão perfeitos, e nem para a vida eterna. Ressuscitarão para receber a condenação eterna. Mas a verdade é que toda pessoa que morre, seja ela boa ou má, ela vai para a sepultura. E um dia todos irão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Ficou claro isso para você? Então, a partir de hoje, não fique aí assustado com esse negócio de alma, de espírito. Não fique assustado com essas coisas. A partir de hoje, confia no Senhor. E Jesus, quando morreu na cruz e foi sepultado, perceba que é o terceiro dia que Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que aquele que morre em Cristo também ressuscitará. Entende? Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa certeza. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. E tem um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Jesus, quando ressuscitou, Ele ressuscitou algumas pessoas com Ele. E essas pessoas são chamadas de primícias, dos que dormem, dos que morrem. Ou seja, já existem pessoas que foram ressuscitadas. Entende? Mas a verdade é que, quando você analisa a Bíblia, todas as pessoas que morrem, elas vão para a sepultura. Isso tem que ficar claro para você. Então, o mais importante, sabe o que é? É se preparar. O mais importante é viver uma vida de preparo espiritual. Isso é o mais importante. Entende? Por quê? Porque se você estiver preparado espiritualmente, mesmo que venha a morte, mesmo que venha alguma situação complicada, mas você estará preparado. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, verso 14. Aqui eu tenho a Bíblia em Tiago, esse é um texto importantíssimo para você entender sobre a importância de estar preparado para a vida eterna, ou até mesmo para a morte. Veja aqui, Tiago 4, verso 14, diz assim, A Bíblia está dizendo que você não sabe o amanhã, que ninguém conhece o amanhã, que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso, é preciso estar preparado hoje. Existem três acontecimentos na vida humana que são certos, mas Deus não revelou o dia nem a hora desses acontecimentos. O primeiro é o dia da morte, o segundo é o dia do fechamento da porta da graça, e o terceiro é o dia da volta de Jesus. Nós sabemos que essas três coisas irão acontecer, mas o dia ninguém sabe. Você não sabe quando vai morrer, eu também não. Por isso, nós precisamos mais do que nunca se preparar. Precisamos mais do que nunca entregar a vida a Jesus. Agora, enquanto você está vivo, estou falando para alguém que está enfermo, estou falando para alguém que já passou pelo vale da sombra da morte, estou falando para alguém que tem passado por tribulações. Meu amigo, minha amiga, Deus está dando uma chance para você. Mais um dia de vida, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Aproveite esse momento. Aproveite para entregar a sua vida a Jesus. Aproveite para sepultar todos os pecados passados e para começar uma vida nova. Porque o amanhã você não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. É o momento de você definitivamente tomar uma decisão. Quantas pessoas morrem todos os dias no Brasil e no mundo inteiro? E eu pergunto, será que essa multidão de pessoas que morrem, será que essas pessoas morrem preparadas? Será que essas pessoas morrem em Cristo? Será que elas estão entregando a vida a Jesus em tempo de misericórdia e de graça? Eu posso dizer para você que muitas delas morrem perdidas e muitas morrem salvas. E você está preparado? E você está preparada? Está pronto? Não apenas para o dia da morte, mas para o dia da volta de Jesus? Então, meu amigo, esse é o momento de você confirmar essa decisão maravilhosa de servir a Deus. De andar com Jesus. Então, antes da morte física, você tem que morrer para o pecado. Abandonar o pecado. Abandonar os vícios. Abandonar a transgressão. Abandonar essa vida de viver deliberadamente. É preciso agora começar a assumir um compromisso com Deus. Entende? Faça o curso bíblico até o final. E agora, quando terminar esse tema, procure a igreja adventista. Procure o pastor. Diga para ele, pastor, eu estudei sobre a morte com o pastor Luiz. Eu quero saber mais. Eu quero conhecer mais. E a igreja vai te receber de braços abertos. E você vai ser uma pessoa cheia do conhecimento e da graça de Deus. Amém? Está disposto? Está disposta? Está preparada? Está preparado? Muito bem. Meus parabéns. Então, agora, eu quero fazer uma oração por você e por sua família. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muitíssimo obrigado por esse tema. A tua palavra é clara ao dizer que a pessoa, quando morre, vai para a sepultura. Mas também ela é clara ao dizer sobre a ressurreição. E nós sabemos que quando Jesus voltar, todos os justos ressuscitarão. E ressuscitarão para a vida eterna. E os ímpios, somente depois dos mil anos, mas para a perdição eterna. Senhor, aqui está esse homem, aqui está essa mulher, aqui está essa pessoa, que está decidida a começar hoje uma vida nova. Ó Pai, abençoa esta casa, abençoe esta família. Ajude essa pessoa a entender definitivamente esse tema. E que a partir de agora, essa pessoa realmente decida, de verdade, a nascer de novo e a começar uma vida nova com Cristo Jesus. Eu o entrego em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.